São máquinas de boa qualidade, nós temos os tratores, redes cavadeiras, muitos caminhões que ainda vão chegar e duas usinas de asfalto quente para que nós possamos pavimentar as ruas ao longo dos dois anos e meio que faltam de mandato. É uma aquisição muito importante e em pouco tempo a população vai começar a sentir diferença nas ruas das cidades.